Obrigado Deus por mais um dia Por mais outro pão do sol e essa liberdade Quero agradecer Por mais um momento em que nada parece real Se feita 40 graus, o dia amanheceu tão lindo que tu tá esperando pra viver Abre a janela, bebê, deixa entrar o astral O vento corre leve, deixa essa brisa bater Tô cada vez mais apaixonado nessa tal de vida Todas essas viagens, essas paisagens Eu carrego comigo nas batidas E tudo que for bom que me atinge Não existe a tempestade, daqui pra frente é sempre limpo o clima E eu vou tá sempre com a minha cabeça erguida Porque eu sei que nunca vai ser fácil a subida E toda maldade do mundo eu sei que Deus me livra Eu sei que ele me olha e me protege lá de cima O que ele botou em minhas mãos é certo, ninguém tira Obrigado por mais um momento em que nada parece real Nada parece, nada parece, nada parece, nada parece, nada parece real Obrigado Deus por mais um dia Obrigado Deus pela minha vida Obrigado Deus pela minha família Obrigado Deus pela minha mina Obrigado Deus pela companhia Obrigado Deus pela minha rotina Obrigado Deus, obrigado Deus Obrigado Deus, pois a vida é linda E eu só tenho a agradecer Por tudo que aconteceu comigo Eu sei que já tava tudo escrito Tô dessa minha história que eu canto Eu sei que sempre esteve aqui comigo Por isso eu sei que eu não corro perigo Eu criei projetos, mas nem se comparam a todos os teus maravilhosos planos Obrigado Deus por mais um dia Obrigado Deus pela minha vida Obrigado Deus pela minha família Obrigado Deus pela minha mina Obrigado Deus pela minha rotina Obrigado Deus pela companhia Obrigado Deus, obrigado Deus Obrigado Deus, pois a vida é linda Obrigado Muito obrigado Obrigado Deus, 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 obrigado